Olá Gamers, bem-vindos ao canal MAPC NetGames. Agradecemos a sua visita e a sua inscrição no canal. Fiquem com o vídeo. Os ataques dos orques estão mais organizados do que o mundo. Ao meu ver está certo. Eu gosto quando os inimigos se juntam para morrer unidos. Eles estão empatindo. MAPC NetGames. MAPC NetGames. Às vezes eu quase sinto pena dos orques. Exceto quando eu não sinto. MAPC NetGames. Tchau, tchau! Isso não vai deixar o maluco! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!